Bom, pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Olha, essa é daquelas ali que a gente vê, gente. É pra rolar de rir, porque é cada uma que é... Eu não vou dizer que Deus duvida, porque Deus sabe tudo, né? Enfim, mas... Enfim, é caso, é sério. Eu posso dizer que essa até é o capeta duvida. Pronto, vamos dizer assim. Bom, gente, sou o Rio Gleifagundes, canal Brasil Notícias. Hoje é dia 29 de agosto de 2020. Presta atenção nisso aqui. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra essa matéria. Com todos os links dentro da matéria pra você comporovar toda a papagaiada. Vambora, gente. Nós vamos falar sabe de quem? Lindenberg Farofa. Farinha, pois é. Vamos lá. O marido, não. O noivo, não. A desgraça da Glaze. Não, não sei de quem é a desgraça de quem. Vamos embora, vamos embora. Escute isso aqui, escute isso aqui. Alan versus Lindinho. O primeiro áudio. Eu falei, o que é que os dois estão brigando? Não, gente. Não é questão de briga. Mas parece que vai rolar uma briga. Se inscreve, comenta, compartilha. Gente, compartilha o vídeo. Ajuda a gente aí. Dá aquela forcinha bacana. Preciso muito do apoio de vocês, do carinho de vocês aí. Compartilha bastante o nosso vídeo. Dá o like, dá o dislike. Se você não gosta, deslike. Não tem problema. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Curte o nosso canal, eu gosto do nosso trabalho. Seja um apoiador, seja um colaborador. Já bolei um jeito, gente. Agora só quero... Só organizar pra poder passar pra vocês. Pessoal que colabora com o canal, pra gente entrar em contato, pra eu conhecer vocês. Tá bom? Bom, vamos à matéria aqui, gente. Ah, falta aí mil inscritos, gente. Pra gente chegar aí uns 50 mil, pelo amor de Deus. Então, bora. Vamos à matéria. Vamos lá, Lindinho. O que você aprontou dessa vez? Será que ele tá há muito tempo sem dar uma cara? Glaze, que também é... O jornalista do Terça Livre, Alan dos Santos, que foi para os Estados Unidos cobrir as eleições presidenciais, denunciou ontem 27 em seu perfil no Twitter. O recebimento deu uma mensagem eleitoreira não solicitada no aplicativo do WhatsApp do telefone celular dele, gente. E o Gley, qual é o problema, Gley? Qual é o problema? Identificando-se sendo do político petista. Lindenberg faria... Você não ouviu errado. Lindinho mandou uma mensagem para o Alan dos Santos. E o Gley, o que ele queria saber? Receita de bolo? É... Que tipo de... Onde ele queria... É... Não sei. A mensagem oriunda de um número com o DDD do Rio de Janeiro, 21-995-628-429. Convida o jornalista... Tem até o número de telefone aqui para quem quiser ligar lá para o Lindinho. Convida... Não sei... Convida o jornalista... Provavelmente ele deve ter feito que nem muita gente faz, né? Tipo, põe o WhatsApp no celular e acaba com o número e fica só o WhatsApp. Convidando o jornalista a derrotar Bolsonaro e Crivella e mostrar que o PT e Lula fizeram melhor esforço em prol do país. Não, gente. Agora aí eu vou dizer. Quando eu comecei a ler a matéria, eu falei... Não, Alan tá com sacanagem, mano. Isso é fake nisso. Ela endoidou, mano. O Alan passou para o outro lado. Esse menino também. Será que ele cheirou a mesma farinha do Lula, do Lindenberg? Não é possível, meu irmão. Eu falei... Não, isso não pode ser. Mas não, gente. Parece que é verdade mesmo. Parece que o papo é sério. Lindenberg, farinhas... Entrou em contato com o menino... Para chamar ele para entrar do lado do PT para derrubar Bolsonaro. Para dizer que foi o Lula que é o melhor presidente do Brasil. Ô, desgraça... Eu vou dizer uma coisa. Os caras estão desesperados. Estão tão desesperados que a gente não sabe... Mas nem para... Eu acho que o Lindenberg estava farofado na hora, gente. Porque, pô... O cara parece... Das duas uma. Ou o menino estava meio que com os olhos vermelhos demais. Né? De tanta carreirinha. Né? Ou... Sei lá. Será que ele viu o Lula e encheu a cara de cana? Também não sei. Ou será que ele não viu o que está acontecendo no Brasil? Porque Alan dos Santos, cara... Até agora é Bolsonaro até a última gota da caneta. Vai continuando. Olha lá. Vamos... Vamos ao papo. A conversa, né? Vamos lá. Aham. O que o Lindinho falou. Oi, a... Menino educado, viu? Oi, Alan. Aqui é Lindenberg. Hum... Tudo bem? Este ano temos o grande desafio de derrotar Bolsonaro e Crivella e mostrar que o PT e o Lula foram os que mais fizeram para melhorar a vida do povo brasileiro. Não sei se você sabe, mas eu sou pré-candidato a vereador junto com o Benedita. Ah, meu pai. Ah, meu Deus. Junto com o Benedita, nossa candidata a prefeita. Ah, meu pai. A nossa luta para defender o Brasil precisa ser reforçada porque a democracia está em risco. Não, gente. Salva meu número para a gente ficar em contato. Pode ser? Diz o texto da mensagem. Não, gente. Desgraça a porca é bobagem. Lindinho e Benedita da Silva. Benedita da Silva, gente. Eu tinha aquela mulher que lá na Câmara uma vez... Eu também engasguei comigo mesmo, como diz a filósofa Dilma. Um deputado falou uma palavra lá, ela não sabia o que era. E quando corrigiram lá a palavra, ela explicava, ela disse... Ah, eu me orgulho de nunca ter lido um livro na vida. Eu falei, meu Deus do céu, como é que uma paralamentar fala um negócio de que se orgulha de nunca... De não conhecer a palavra e se orgulha de nunca ter lido o livro. Eu trouxe o vídeo, mostrei para vocês aqui. Eu acabei se orgulhando, gente, por nunca ter lido um livro na vida. Não é à toa que a educação na era PT foi um lixo. E vou continuar que é melhor, né? Aí aqui tem aqui a mensagem. Aqui tem um link com print para vocês conferirem, gente. Está aqui. Agora, vamos lá. No Twitter, Alan questionou. Esse pessoal é doido, né? Aí tem aqui o Twitter para vocês que quiser conferir, né? Está aqui quem quiser conferir a twitagem do Alan. Em seguida, no perfil do portal Terça Livre, no Twitter, reforçou o questionamento. Quem faz disparos em massa de WhatsApp? Na mesma rede social, o petista publicou na tarde de ontem um vídeo acusando o Alan de ser... Ah, adivinha, gente? Adivinha! Acusando o Alan de ser filiado ao PT, no qual exibe um documento de filiação. Não, gente. Não, cara. É inacreditável. Eu falei, não, gente. Isso aqui só pode ser fake news. Mais uma fraude de Alan dos Santos, o senhor das fake news e fugitivo da justiça. Vamos denunciar. Escreveu Lindenberg. Aí aqui está o Twitter, o link do Twitter para você conferir tudo direitinho. Gente. Em resposta ao petista, Alan publicou hoje, 28, ontem, na mesma rede social, a certidão... Cadê? Cadê? Ah, 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 aqui. A certidão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que prova que ele não é filiado a partido nenhum, muito menos ao partido dos trabalhadores. Chora mais, chora mais, Lindenberg Farias. Espero-te nos tribunais, tu e tô jornalista. Ah, é aqui, quem quiser pode conferir, tá tudo aqui, gente. Cara, o que Lindenberg... Gente, eu tô aqui, eu tô abismado com esse negócio, gente. Será que, será que a, será que a, a Glaze Hoffman e ele passaram a noite cheirando alguma coisa, gente? Os dois juntos, pro menino, não sei. Cara, o absurdo, o desespero do PT, cara. Quando eu falo pra você... Ó, isso aqui, gente, foi uma jogada. Tudo que eu li aqui tem vários links aqui de Twitter pra você conferir. O Alan printou tudo certinho. Pelo que ele diz ali, te vejo nos tribunais, provavelmente ele vai entrar com ação contra o Lindenberg Farias. Aqui foi uma jogada. Eu acho que o Lindenberg lançou pra ver se o Alan caía. Quando o Alan não caiu, né, quando ele viu que o Alan não caiu, ele falou assim, cara, eu vou na frente, eu vou criar o quê? Um assassinato de reputação. Lembra dos assassinatos? Tá aqui. Ele forjou ali uma filiação ao PT, ele forjou ali o documento, foi lá mostrando... Qual que é a ideia, gente? Desacreditar o jornalista. Ele foi tentar desacreditar o jornalista. Só que os caras estão tão desesperados pela... Pela situação que eles vivem agora, estão tão desesperados que eles não têm mais noção de como atacar. Eles estão atacando assim, é tipo assim, onde é que tá? Não tô vendo. Pá, 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 é tiro pra tudo quanto é lado. Daqui a pouco ele tá fazendo igual àquele filme do Mazaropi, que tem uma espingarda que o cano volta pra trás assim, né? Ele mira pra lá, mas o tiro vem pra trás assim, né? Daqui a pouco ele tá arrumando uma espingarda dessa, porque ele não sabe pra onde é que atira o menino, né? Tá doido. Lindenberg Faria, gente, tá? Xaropes. Olha, eu falo pra vocês, o PT não tem compromisso com a verdade, o PT não tem compromisso com a realidade, o PT não tem compromisso com o povo. Em nome, preste atenção, em nome do poder, esses caras violam todos os tipos de regulamento e legislações. O cara tá tão... Ele cria uma história e ele mesmo parece que acredita na narrativa da história. Porque, cara, primeiro ele vai falar com o Alan dos Santos. Já é um absurdo de natureza. Então você já percebe que ele não foi chamar o Alan dos Santos porque queria o apoio do Alan dos Santos. Não, gente. A ideia principal era conversar com o Alan, ver o que o Alan ia mandar e talvez montar algum tipo de mensagem com a conversa, pegar alguma coisa que o Alan mandasse ali pra responder que desse a entender assim que dava pra desvirtuar. Aí eu acho que ele não conseguiu... O Alan acho que não deu essa brecha pra ele, né? Não deu essa brecha pra ele. E aí ele falou, pô, mandei a mensagem, o cara não mandou uma mensagem e queria pra eu fazer uma montagem? Vamos partir pra... Aí vai na rede social. E você vê que é de um dia pra... Uma coisa acontece ontem e a outra hoje. É tudo em cima da... Quer dizer, a pressa do Lindenberg em Farias em se auto tentar... Tipo, em tentar... O que ele queria fazer? Ele queria tirar a credibilidade do Alan naquele momento pra desvirtuar o que o Alan fosse falar depois, né? E aí eles tentaram criar um The Intercept ali rapidinho, não deu certo, né? Umas mensagens vazam, não deu certo. E aí ele partiu pra essa parte do assassinato da reputação do Alan, dizendo que o Alan é filiado ao PT. Cara, é um absurdo que não tem tamanho. Uma coisa que simples com... É muito fácil de provar. E foi o que o Alan fez. Pegou certidão do tribunal eleitoral, mostrou, falou, tá aqui, ó. Não sou filiado em canto nenhum, fio. Ou seja, mais uma vez mostra. E aí, olha só. O cara manda uma mensagem dizendo... Alan, vamos mostrar que Lula foi o melhor pro Brasil. Só que pra ele fazer isso, ele tem que fazer uma pilantragem. Ou seja, pra... Mais uma vez, Lindenberg e Farias, ao pedir uma ajuda pra mostrar que Lula é o melhor pro Brasil, acaba provando que o PT é o pior para o Brasil. E ainda... Pô, vereador... Ô, pessoal do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Se vocês votarem nesse cara, vocês estão lascados. Benedita da Silva... Aí... Olha, eu vou falar uma coisa, viu? Eu prefiro crivela de volta no Rio de Janeiro do que ver a Benedita da Silva governando... Gerindo o município aí, a cidade do Rio de Janeiro. Senão vocês vão sofrer, gente. Vocês vão sofrer. Primeira coisa que vocês vão ver. Se hoje, se hoje, com aval do STF, a polícia não pode entrar nos morros, cara, com Benedita da Silva... Acabou, meu filho. Acabou, acabou, acabou. É capaz de lá tirar até a polícia de dentro do município. Aí vamos embora. Canal Brasil Notícias. Depois a gente volta com mais informações. A coisa tá feia, hein?